Ok, os vídeos do Lopes são demasiado estranhos, oh God, aí vamos nós. Mano, estes vídeos do Lopes para mim eram... É para os meus amigos. Lopes, tem calma, que não sei o que estás a dizer. Temos o Lopes outra vez no canal. Uma salva de palmas. Lopes, já visitámos o teu TikTok. Vamos visitar o teu YouTube. Porque tu tens aqui... Ai, mano, o que é isso? Os teus top 5 vídeos têm safados no título. É uma coisa que as pessoas gostam. Já, estavas a tentar chamar a atenção e tinhas aqui, benga, 200k. Puto, tu vai perceber agora que tu és maior que eu no YouTube ainda. 33 mil anos, estás a ver? Já agora, subscrevam para eu ficar o Lopes mais conhecido do YouTube. Já está, me dá maior então. Sente safado com a minha namorada. Esta aí desrestricta, se calhar vais ser de... Ok, vamos começar. Começa-te o vídeo assim. Oh, mas tu querias? Que eu, eu quero. Como é que é, malta? Chama os haters que está... Puto, já há tanto. Já podia fazer um podcast todo sobre esta intro. Estou de passar daquele plano de vocês a comerem-se para tu... Pus, pessoal, chamem os haters... Tipo, é hilariante. É comédia. Isto é comédia. Tu fizeste aqui um sketch de comédia. Eu. Basicamente é... Não sai, Pacheco. Deixa eu ver. Chama os haters que está a começar mais um vídeo aqui no canal. Isto era quando o Lopes estava a ser extremamente afetado pelos reacts. Esse vírus. E este quebrão ainda não me ativou o Windows, mano. Mano, eu juro que me vou passar, caralho. Este gajo está mesmo a gozar com a minha cara. Porra, mano. Quanto tempo é que este Lopes tem? Pá, Lopes! Foda-se, pá! Quantos meses é que já passaram, mano? Ativa-me essa merda! Compre uma chave qualquer! Rejo-me, parta o gajo, pá! Estou há meses a dizer a mesma merda! Aquilo é impossível ele não ver os vídeos! Goza com as minhas thumbnails e nem sequer ativa o Windows, meu! Porra, Lopes, vergonhoso! É que é vergonhoso! Custa muito... O homem... Eu tenho a certeza que ele se esquece de ativar esta merda. Não é, pote? Pá, desculpem. É, pá, uso o dinheiro que ganhas do YouTube! Para apanhar isto também! Já me dá-me um trigger do caralho, pá! Nem vou, pá, ir para os keyjans que ainda me apanham uma merda de um vírus qualquer. Pá, vai ao porra de um site qualquer de chaves e compra! Vai a Instant Gaming! Porra, é que o homem tem sponsor na Instant! Ganha dinheiro da Instant! E ao invés de usar a porra do dinheiro da Instant para comprar uma chave do Windows, está a usar para comprar, sabes, alguém, meu? Por amor de Deus! Lopes! Lopes! Olha, vou-te ajudar! Instant Gaming! Compra esta merda, Lopes! Chato da pizza, pá! As asas! E a que intro de merda, Lopes? Porra! Que intro de merda! Eu aqui ia achar que esta intro estava extremamente bacana! Tu agora davas a ver isto e achava que estava... Ainda acho que é bacana sim! Mas, gente, eu não posso usar aquela intro de Lopes porque as minhas intros de 2015 eram piores. Mas eu era em 2015. Reparem, as minhas intros... Se formos fazer um teste às intros do meu canal, malta... Pá, vocês vão... É hilariante! Deixem-me lá ver onde é que estão! Onde é que começaram! Esta aqui foi... Pronto, não era isto, certamente! Há nove anos atrás! Calma, que isto não fica melhor! Esperem lá! Calma! Nove anos! Calma! Esperem lá que ainda há melhor! Eu não sei se esta mudou já! Não, ainda era a mesma! Esperem lá, malta, que isto... Confiem! Ainda era a mesma! Confiem que isto vai ficar melhor! Vamos ver daqui há sete anos! Esperem aqui! Para vos fazer um vídeo... Há oito! Há oito anos! Boas, meu... Ai, avalha-me Deus! O que é isto? Ok, pronto! Calma! Vamos avançar um bocado no tempo! Vamos avançar no tempo! Espera, sete anos! Deixa-me ver se ainda era a mesma! What's up, boys! Não tinha intro! Aqui! Caguei só na intro! Pronto! Não sejam ovelhas! Hello, peeps! Ai, é meu! O quê? Ok, não tinha intro! What the fuck! Não! Não tinha! Ok! Sete anos! Fantástico! Calma que isto não melhorou! Esperem lá! A Nemesis da música portuguesa! Isto foi quando apareceu a Maria Leal! Olhem! Pronto! Fantástico! Esperem lá! Mano! Terrível isto, mano! Esperem! Agora aqui começa a fase mais recente! What the fuck is up? Espera, isto foi... Isto já foi há seis! Portanto, já entrámos em 2017, acho eu! Espera lá! Há cinco anos! Deixem lá ver! Calma, esperem! Cinco anos atrás! Vamos ver! Story time antes de estreia! Esta foi a mais recente! Como é que é? Espera já tudo fiz convosco! Aí a bem! Olha o Fski! Esta estava ok! Há cinco anos! Em 2018! Namaste, meus putos! Como é que é? Espera já tudo fiz convosco! Esperem! Vamos mais perto! Calma, calma! Esperem lá! Vamos para mais próximos! Há quatro anos! Vamos ver! Eu acho que depois deixei só de ter intro! Sobre o Aladdin! Namaste, meus putos! Claro! Depois parei com as intros! Eu disse! Depois parei só simplesmente com as intros! O drama dos Algarviews! Namaste, meus putos! Como é que é? Espera já! Mano, este vídeo chama-se o drama dos Algarviews! Eu acho que o Xabregas devia ver isto! Depois de te fiz convosco! Comigo está... Pronto, malta! E aqui deixei de ter intro! Basicamente! Aqui já tinha anúncios! Queria um que não tivesse anúncios! Namaste, meus putos! Como é que és? Espero que esteja tudo fixe convosco! Comigo está tudo ótimo! Daqui eu falo o Chi! E hoje, meus caros amigos, estamos cá para falar sobre o mais recente videojogo! Quer dizer... Pronto! Estavas aqui já há mais ou menos! Há 4 anos já estava mais ou menos! Ah, não está mal! Mano! Mano! Primeiro... Puto! É uma mistura de intro de Minecraft, aquelas animações! Ah, claro! Isto é! Todos os tutoriais de intro do YouTube iniciantes é isto! É o produto final é este! Eu não quero exagerar muito no vídeo porque ela sabe que estamos numa guerra de prancos! Então eu não quero... Estamos com uma guerra de prancos! Numa guerra de prancos! Uau! Uau! Chegavas a casa e estavam tipo a guerra fria de prancos! Tens para jogos em grupo? Porquê estás a pensar em termos assim alguma ocasião em grupo? Não! Não entendo! Achas que ela aqui sabia que estava a ser gravada? Sabia, né? Sabia! Nunca na vida eu diria isto! Nunca! Por isso! Ah, mano, que estupro de lugar! É que se queres que as pessoas saibam quem tu és realmente! E eu vou-te só dar aqui uma sugestão que está no topo da minha cabeça! É não que comeces uma guerra de prancos com a tua namorada, puto! É uma solução mesmo fácil! Mas eu na altura não estava a pensar nisso! Pois! Há uma ocasião, sei lá! Fique-me a jantar com ele! E eu acho que ele tem essa impressão! O Lopes acha que ainda... Estou a falar de jogos temáticos! Ai meu Deus, mano! Eu não consigo rever isto! É muito complicado rever isto! Lopes, isto está tão invasivo que eu sento que me estás a beijar a mim, puto! Em grupo! O quê? Estás-te a passar! Não sei eu! Eu gostava pelo menos de... Eu acho que ainda namora, senão isto era só com os transdores! Não é agora! Não se chama... Tu nunca tentaste fazer assim, tipo, fazer com que a Joana fizesse uma cena crazy e depois disseste... Não, não era para... É Milene! Ela não se chama Joana, ela se chama Milene! Era só para a guerra de prancos, Joana! Joana, era só para a guerra de prancos! Eu não quero que nunca venha! Joana, eu não queria mesmo! A tua amiga era para a guerra de prancos! Nunca puxaste essa! Estou só aqui agora a pensar! Então, para! Para que isso aí não sai! Isso aí não sai! Para! Já estamos a ter que dizer isto! Depois de fazer ainda que... Ela estava realmente a trabalhar num projeto! Isto! Ela estava... Oh, mano! Oh, Lobos! Como é que é relevante dizer essa merda, mano? Como é que é relevante dizer... Ela estava realmente a trabalhar num projeto quando tu a começas a mamar na boca em vídeo, bro! O que é que se... Ela estava realmente a trabalhar num projeto! Ela estava realmente a trabalhar num projeto! Mas a guerra de prancos era o projeto mais importante! Tu escolheste que a guerra de prancos tinha que acontecer! Que estupidez! É! É, são os dois lopes! Ou no final de cada período! Tipo, tens assim uma série de vídeos das crianças de ser os melhores momentos! Sim, Xabregas! Eu há bocado estava a ver os meus vídeos antigos e vi que tinha um vídeo chamado O Drama dos Algarvios! Não sei o que é que eu disse nesse vídeo, mas... Estas crianças! Acha que era importante para tu veres! E ela estava a fazer isso! Ela estava a fazer um vídeo de melhores momentos das crianças! Quando tu interrompeste para gravar a 60 safados com a minha namorada! Vamos entrar, bro! Tu interrompeste o projeto das crianças! Eu também estou a querer ir com a Ascadota! Acho que agora prefiro a sala! Não vamos ver isto! Não vamos ver isto! Parece que tu... Que criança! Parece que... Isto agora é só... Isto agora é só isto! Pode ir para qualquer lado! Isto é só isto! Não há mais conteúdo! Ah, o vídeo acaba aqui! Ah, top! Apenal é banco de imagens, malta! O vídeo do Lopes já acabou! Não há nada a seguir a este pranks! Era bem bacana depois disso se voltaste... E malta, e foi este vídeo! Às que ganhei guerra de pranks! Mas Lopes, nem todas as relações são... Nem todas as relações são perfeitas! Às vezes estás na guerra de pranks... Isto aqui era... Outras vezes estás a acabar! Ela sabia! Ela sabia que era pranks? Que era pranks! Claro que sabia! Não! Não, não! Este aqui foi mesmo o planeado, este vídeo! Ah! Chocante! Porque vai puxar mais views! Não pode! Era mais casa dos escritos! Estás a ver com as minhas senhores! Não, desaparece da minha casa! Ah pá, que estupidez, mano! Mas bom é que tenho da parte dela! Tem assim algumas partes... Ela por acaso é boa atriz! A brincar, a brincar, a dizer-se as verdades! Estás a ver? Moraste boi a tempo na casa de banho! E aí? Não posso me dar tempo que eu fizeste! Também agora anda a ver com... Literalmente! Moraste boi a tempo na casa de banho, porquê que isto... De onde é que isto veio? Espera aí, não é uma pergunta sincera! Estás a gozar, não estás? Não estou a gozar! Estou a falar sério! Agora é a avaliação verdadeira! Será que a tua namorada é boa atriz? Agora é que vamos... Por acaso já não me lembro deste vídeo! Estou percebido! Ele lembra-se do vídeo! Quer dizer, o Lobos começa a dizer... Este vídeo foi staged! Este vídeo foi staged! Eu lembro-me perfeitamente que nós combinámos esta merda toda! Epá, mas por acaso já não me lembro deste vídeo! Ela quando vira a câmera... Porque ela está a se rir! Vira a cara da câmera! Estás a esconder! Ela está a se rir! Ela está a se rir! Estás a se rir! Está a ver que estupidez! Estás a me enxerir! Estás a me enxerir! Já desaparece a minha casa! É que nem sequer quero te ver mais! Pode ser! Pode ser! Não, não! Olha cá! Não estou! Não me escutaste de tentar fazer coisas e não sei o que dizer! Estava a brincar ou o que seja! Está aprovada a Joana! Uma salva de palmas para a Joaninha! Muito boa representação! Sim, gostei! Até senti que estava real! Nada mau! E tu também não é salvo! E tu não... Calma, mas ela depois... Ela também revidou! Então, pensas que é só eu! Vamos... Quantos destes vídeos é que foram planeados? Este foi? Foi! Este foi? Foi! Este foi? Este foi! O da China, da Lins Langeries, foi? Totalmente, que nem sequer comprámos a... Contei para ele que estou grávida, foi? Também foi! Terminei com o meu namorado e ele chorou! Foi! Comprámos um teste de gravidez aí, foi! O que foram todos, mano? O pior aconteceu! O que é que é isto? Este é o único vídeo unscripted do Lopes! Bom dia, meus putos! Bom dia! Primeiro dia de quarentena! Ok, é um vídeo querido! É um vídeo a... Só vocês dois em Covid, tipo, juntos, né? A fazer a quarentena... Ok, isto é um bom vídeo, pronto! Puto, não tens aqui nenhum vídeo polémico, Lopes? Polémico no YouTube! Não! Sem ser estes... Estes... Sketches falsos! Vamos ver! É basicamente tudo... Fake! Força o meu namorado a engravidar-me... Isso aí! Ai, meu Deus! Ai, só esta thumbnail já era tantos sinais para parar! Mano, what? Puto, forcei o meu namorado a engravidar-me? O que é isto, puto? Que título é este, mano? Isto tem dois anos, puto! Foi em 2022! Depois vi! Eu vi a insta-verda toda, mas já não me lembro! Então é isso... Ia, meu Deus! Ia, só esta thumbnail já era tantos sinais para parar! Olha, mano, que estupidez! Só tira! 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 Vamos seguir agora! A introzinha! Tu ainda achas isto bom? Pá, sinceramente, porque deu trabalho! Ei, ei, malta! Aqui estou! Deu trabalho? Ele disse que acha isto bom! ...para mais um vídeo no canal! E, desta vez, é a primeira prank na casa nova! E quem é que vai ser a vítima? Todos nós já sabemos! O Lopes! Como é que decidiram acabar a guerra de pranks? Como é que se acaba? Qual é a trégua? Não... Isto era tudo fake! Nem sequer... A guerra de pranks era fake! Simplesmente comecei a trabalhar e... Ah, arranjaste um trabalho a sério! Arranjou um trabalho a sério e pronto! Teve que parar com isto! Sério! Olha, isso é cura para 90% do conteúdo! É tipo, malto... Ah, mano, é de... Mano, temos de começar a arranjar trabalhos a toda a gente! Mano, ó paiva! Se arranjar um trabalho a sério! É a mesma coisa para mim! Se eu arranjar um trabalho a sério acaba, cesta brincadeira! Isto é sério! Isto é sério? Isto... Sentes que isto é um trabalho a sério? Eu não sinto! Malto, ouviram do Lopes! Ah, é... É um trabalho sério que é muito desprezado pelas pessoas! For real! Oh, até dia! O meu ou o nosso? Não, em termos de... Geral! Estás a ver? Imagina, as pessoas desprezam este trabalho porque muitas das vezes nós vamos dizer Isto é igualmente difícil a um trabalho às 9h às 5h, não é? Ninguém diz isso, Lopes! É só pessoas estúpidas! Tu agora trabalhas às 9h às 5h na NOS, né? Se calhar é melhor não dizer LOS! Não, não faz mal! Qual é mais difícil? Isto ou estás a fazer a guerra? Deixo-vos já dizer que foi o Lopes que me fez o meu contrato de internet, eu já disse isto não sei quantas vezes mas já que eles referiram isso no vídeo, volto a dizer que foi o Lopes que me fez o meu contrato de internet. Bastante profissional, tenho-vos já a dizer, por acaso ótimo profissional, de fora de tangas. A NOS! A NOS é muito mais difícil! Muito mais difícil! 10 mil vezes! Imagina que as tuas views, se tivesses continuado com isto durante 2 anos, as tuas views iam ser para aí, vamos dizer, 3 vezes maiores. Já dava para viver disso? Não sei se é que era! Mas eu vivia! Já, está bem! Tu já vivias do YouTube! For real! Eu passei 2 anos, 2, 3 anos a viver só das redes sociais. Não, está bem! Mas só do YouTube é isso é o que eu estou a dizer. Porque imagina, tu, o pessoal que se vem aqui queixar de YouTube é um trabalho difícil. Eu recebia cerca de 800 a 900 euros. Tu recebias 800 euros por estas prengues falsas. E agora, comparar isto, a teres de ficar num balcão da NOS, tipo, a atender pessoas e assim. Eu passava 2, 3 horas ao máximo. Já, estás a ver? Tirando as ideias, porque eu tinha que sacar as ideias de alguma forma. Claro, claro. Mas também imagina, não é? Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Tem nem conta que ele punha vídeos a todo dia direito. Não é assim tanto. Não é preciso daqueles quadros brancos para escrever ideias. Eu, se não te conhecesse, eu ia ter um ódio por ti nesta altura, se visses as desvidas. É mesmo! Não, independentemente do quão bacana tu fosses, eu ia ver isto e ia ficar tipo, este gajo é um merdas, mano. E depois conheço-te e és tipo, 5 estrelas. És um gajo... Era esse, é um bocado. Eu, por acaso, não achava que o Lopes era um merdas, quando vi estes vídeos dele. Só achava, simplesmente, que ele era um cromo do caralho. Incrível. Mas, malta, depois de disparar agora a pinça ao Lopes nos últimos 5 segundos... Obrigado a todos por terem assistido, Lopes. Obrigado por teres vindo, malta. Muito obrigado, meu. Fiquem atentos, porque o Lopes ainda não me convidou para o canal dele. Mas quando eu voltar com um banger no canal do Lopes... Quando eu começarei a fazer vídeos... O meu amigo youtuber fez xixi na cama. Já ouvi-te o Lopes a dizer que ele vai voltar há 200 anos, meu. E não aconteceu sequer. Bruto, malta, isso vai puxar... Ei, é um milhão, um milhão de vídeos. Um milhão de vídeos. E está fechado, malta. Obrigado a todos terem assistido. Faço vídeos de dia seguinte e não. Fiquem bem. Estás cedido? Uhum. Estás mesmo cedido? Estás com as minhas cedas? Não. Desaparece na minha casa. Acho-me aí sequer que quero te ver mais. Não sequer não. Fantástico. Comentário deste gajo. Ai, o caralho, mano. Que boa, mano. Foda-se. Fantástico. Muito bom, muito bom.